Hoje o baile tá mil, é a primeira vez delas Ela e as amigas são da Zona Sul pra conhecer o Mandela O grave bate a multidão, tumultu as vielas Ela esqueceu a pegada dos boys, depois que conheceu os favela A Tamara leva, a Maria leva, a Priscila leva A Gabi também leva, esqueceram o rumo de casa Tomando piru na tchê, a Tamara leva, a Maria leva A Priscila leva, a Gabi também leva, esqueceram o rumo de casa Tomando, tomando, tomando piru na tchê A Tamara leva, a Maria leva, a Priscila leva A Gabi também leva, esqueceram o rumo de casa Tomando piru na tchê Hoje o baile tá mil, é a primeira vez delas Ela e as amigas são da Zona Sul pra conhecer o Mandela O grave bate a multidão, tumultu as vielas Ela esqueceu a pegada dos boys, depois que conheceu os favela A Tamara leva, a Maria leva, a Priscila leva A Gabi também leva, esqueceram o rumo de casa Tomando piru na tchê A Tamara leva, a Maria leva, a Priscila leva A Gabi também leva, esqueceram o rumo de casa Tomando piru na tchê A Gabi também leva,mbreira O mínimo é que é cara A Gabi também leva, que é grande A Gabi também leva, escream o rumo de casa A Í� Obrigado.